John MC, sem sorriso, desnecessário, profissional, ainda papo reto, qual foi, tá me olhando com essa cara, porque nunca vi o preto de perto, cabelo na régua, trazado, bolso lotado de grana, eu sou MC, tem alguma coisa pra falar, fala logo, e para de me medir, antes que eu... Salve, salve, rapaz, galera, John MC, pega o novo bagulho, manda ele aqui pra tropa, Rio de Janeiro, modelo, Fit, MC, Gui Brandão, tá, segue, o bagulho lá da, você que é artificial, né, cadê minha artificial? Música 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 Música